Olá, vossa graça! Eu sou o Gustavo Cardin e se você quer saber tudo sobre a carreira do ator Reggae Jumpage, o porquê ele se tornou o crush do momento e sua trajetória até brilhar como Simon in Bridgerton, já se inscreve aí pra não esquecer e vamos pro vídeo! Reggae Jumpage é um dos grandes destaques do novo sucesso da Netflix, Bridgerton, onde interpreta o Duque de Hastings. O ator que vem conquistando fãs e fãs a cada dia, tem 31 anos e nasceu em Londres, mas se mudou e passou a infância toda na cidade de Harare, no Zimbábue. Sua mãe era uma enfermeira e seu pai um pregador. Brinks! Reggae começou a atuar desde cedo e aos 14 anos voltou a Londres, onde ficou até se formar na escola de teatro britânica Drama Center London, conhecida como uma das melhores escolas de teatro do mundo, por onde passaram atores como Michael Fassbender, Tom Hardy e Pierce Brosnan. O ator começou no teatro em peças como The History Boys, Mercanty of Venice, ao lado de Jonathan Price, que se você não lembra, era aquele religioso fanático e doidão de Game of Thrones. E em 2015, estreou na TV na última temporada da série Waterloo Road, da BBC. Curiosamente, a atriz Phoebe Dynevor, que viria a ser seu par romântico em Bridgerton, também atuava na série. E daí pra frente foi só progresso. Em 2016, estreou nos Estados Unidos, onde de fato a sua carreira começou a deslanchar com um brilhante e aclamado papel na série Roots do History Channel, interpretando Chicken George. Mas foi em 2018 que aconteceu algo que realmente mudaria o nível de sua carreira pra sempre. Ele foi escalado pra interpretar Leonard Knox, na série For The People. A série foi cancelada na segunda temporada, porém, foi lá que ele conheceu Shonda Land, nossa querida e amada Shonda Rhimes, uma das principais responsáveis pelo sucesso de Bridgerton. Já no cinema, ele fez alguns filmes com destaque pro pós-apocalíptico Máquinas Mortais, em 2018, e O Amor de Sylvie, em 2020, onde Coe estrelou ao lado de Tessa Thompson, filme esse disponível no Amazon Prime. Agora você consegue imaginar o Duque em uma banda de punk e rock? Pois é, o ator revelou que tocava bateria em uma banda com seu irmão, e que na época até pintou o cabelo de verde, roxo e azul. E você sabia que, além de um excelente ator, ele canta também? Atualmente, faz algumas produções musicais com seu irmão, e juntos criaram o Du Túnia, saca só! Por essa, a vossa graça não esperava, né? Mil e uma utilidades o Duque, hein? Voltando a falar de Bridgerton, o mocinho da série britânica não conquistou só o coração da Daphne Bridgerton só não, viu? Mas de muitas fãs ao redor do mundo, com suas caras, bocas, gemidas e gritos na série, né? Você sabe bem do que eu tô falando. Resumindo, o ator vem chamando a atenção e encantando muito a mulherada com sua atuação na trama de época. Mas alguns fãs têm discordado bastante sobre a postura do personagem Simon em um quesito aí. As quentes relações com a Daphne. Rolava ali uma ejaculação precoce? Ou tudo era parte do medo? De ele não querer ter um herdeiro, e isso acabava intensificando ainda mais o prazer dele. Ou será que a cena só era rápida, simplesmente por não se tratar de um pornozão, mas sim uma série de drama? Deixe a sua opinião aí sobre o polêmico tema. Após o estrondoso sucesso de Bridgerton, o ator conquistou mais de 2 milhões de seguidores no Instagram. Atualmente ele tem quase 3 milhões. Se você olhar agora, provavelmente já passou disso. A conta dele é essa aqui, mas com certeza você já deve seguir. Já a minha? Provavelmente ainda não. Então segue lá. Além do seu papel romântico na série, você acredita que ele é romântico na vida real também? É isso mesmo. Ele diz que é um grande fã do conceito de romance. E que romance é uma coisa maravilhosa, e precisamos de mais disso no mundo. Então pra você que já tá apaixonada no galã, não perca as esperanças. Pois de acordo com as suas publicações e entrevistas, tudo indica que ele esteja solteiro. Tá gostando do vídeo? Então deixa o like, pois isso ajuda muito aqui no canal. E caso tenha alguma outra artista que você gostaria de ver aqui, deixa aí nos comentários. Por ser criado por um casal interracial, já adquiriu consciência desde a infância. Sendo assim, atualmente o ator é super engajado em movimentos como Black Lives Matter. Ele almeja representar a sua comunidade do melhor modo possível. E inclusive declarou que quer mostrar a alegria negra nas telas, pois sente que isso raramente foi mostrado. Pois o que acontece frequentemente na cultura dos filmes e séries, é que quando ali você volta no tempo, geralmente apenas os brancos são felizes. E por isso ele diz que todos nós sabemos sorrir, desde o início dos tempos. É o mão da porra que fala, né? Page revelou também que não consegue viver sem música. E jamais está sem seus fones de ouvidos nos intervalos das gravações. E que é viciado em café. Além disso, nas horas vagas ele opta por momentos de meditação. E ama dar um tibum nesse marzão de meu Deus. E recentemente saiu na revista Viret que o ator entrou na briga por uma grande disputa. Que pode render ainda mais frutos pra sua carreira. Ele está sendo cotado ao lado de Tom Hardy e Idris Elba. Pra interpretar o personagem icônico James Bond. E aí, será que ele pode se dar bem como um agente 007? Em entrevista à revista americana InStyle, Page disse que se interessou em ser ator pelo fato de poder explorar o mundo de diversas maneiras. Um dia pode ser astronauta. No outro, presidente. Depois viajar 200 anos no passado. Resumindo, é uma profissão libertadora, ele contou. Então, do menino que sonhava em ser ator, pra apenas juntar dinheiro pra comprar um Game Boy. Conseguiu ir muito além, né? Vem conquistando o mundo. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de mandar pros amigos e pras amigas. Já deixa o like aí pra dar uma força. E claro, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho aí também, fechou? Conto com você. Valeu mesmo. Que vossa graça tenha um lindo dia. Tchau. 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 Tchau.